TV Tudo Web apresenta TV Tudo Web apresenta TV Tudo Web apresenta TV Tudo Web apresenta Olá pessoal, hoje sábado, dia maravilhoso, né? Um sábado frio, no mês de julho, claro, nós continuamos agora as nossas entrevistas aqui em Cunha. E hoje nós somos a pousada Samana de Roseli Chemin. Hoje quem vai falar um pouco, contar um pouco de história dela e também de como ela chegou até Cunha vai ser a nossa anfitriã Roseli Chemin. Ela começou a sua carreira como psicóloga, é claro, de psicóloga. Ela partiu um pouco pro esoterismo, muito pouco, mas ela quem vai explicar direitinho como foi a carreira dela, até como design de joia. E prazerosamente estamos aqui num canto, parece mais um paraíso. A pousada dela tem tantos detalhes que você fica encantado, não dá vontade mais sair daqui. Roseli, bom dia minha querida, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pela tua presença. Há tempo que eu estou aguardando vocês e fico muito feliz de todos estarem aqui e de eu poder contar um pouco da minha história nesse lugar, né? Roseli, eu quero cortar um pouquinho você e pedir desculpas, né? Por um ano a gente está protelando essa visita, mas acho que eu escolhi o melhor época, o melhor dia pra vir aqui. Eu estou assim, completamente extasiada com o seu cantinho aí. Agora você vai contar um pouco da sua história que a gente já viu atrás dos bastidores. Conta pro nosso internautas e telespectadores. Então, pessoal, como ela já colocou a minha formação a psicóloga clínica, né? Eu sou junguiana, comecei a estudar os símbolos místicos, né? E esotéricos e foi um assunto que me interessou muito. Antes eu tinha feito IAD, que era um curso muito famoso em desenho, etc. Retornei, então, e me tornei designer de joias. Nessa caminhada, tive também colunas nos jornais news em São Paulo, escrevendo sobre esoterismo. E esse foi um assunto que me fascinou muito. A parte de joias, eu acabei abandonando a psicologia clínica, né? E me dedicando às joias. Em 1987, eu fui a primeira brasileira a expor em Nova York. Foi muito bonita a exposição. Eu tive cobertura do Canal 51, que era um canal vindo de Miami. Enfim, tive uma carreira muito interessante com as joias. Ocorre que eu sofri um roubo de toda a mercadoria, eu estava preparando uma outra exposição. Isso me deixou muito triste. O meu ex-marido já tinha aqui em Cunha uma fazenda e um aras. Porque nós trouxemos os cavalos da palusa do Canadá. E ele montou esse aras. E Cunha estava nascendo. Era um lugar completamente isolado. Não estava no mapa de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Sequer placa tinha. Essa estrada real, que hoje está pronta, naquela ocasião era inteiramente de terra. Uma terra vermelha que ninguém passava. Enfim, eu enxerguei aqui um potencial turístico enorme. Então, aproveitando esse casarão que eu passava e que eu via deteriorando, eu resolvi comprar essa propriedade, que tem o nome de Fazenda Santa Bárbara, e restaurar. Então, o piso original, o teto, aqui embaixo dormiam os carneiros para esquentar. E eu fiz questão de manter. É de 1889. A propriedade é grande. Ela tem ainda trincheiras da Revolução de 32. Tem a trilha do ouro, com cachoeira, ainda dentro da propriedade, lagos. É um espaço muito bonito. Em 1986, eu montei essa primeira pousada grande em Cunha, que era um investimento para isso. E, em seguida, eu montei a Cunha Tucho, fui a fundadora, que até hoje consegue trazer os empresários de turismo, que hoje já são muitos. E essa é a minha caminhada. Foi assim que eu cheguei aqui. E gosto muito e, nesse momento, resido aqui no local. Vocês viram aí a história curta? Porque se ela fosse estender a história dela, ficaríamos aqui um dia. Mas que história linda da Roseli. Vocês percebem que a nossa vida é feita por ciclo? A cada momento é um ciclo de vida que a gente tem, que começa e tem o ciclo final. Começamos um outro ciclo. E assim foi a vida da Roseli aqui. Agora, para a gente completar, claro que não vamos parar por esta entrevista que ela fez, contando essa história linda, contando a história do casarão, mais a história que trouxe antiga, que ela resolveu fazer a pousada, porque tem uma história maravilhosa. Até o piso que tem aqui, que vocês vão perceber que ela vai mostrar, ainda é da época passada. Então, isso não é só a pousada, é uma história daqui de vida do passado, tá bom? E aí ela vai falar mais um pouco, para a gente entender mais um pouco, mostrando alguma coisa. Você vai mostrar alguma coisa para a gente, Roseli? Então, aqui no casarão, eu queria dizer que a mobília é toda de época. Então, nós temos aqui uma salamandra autêntica, que ainda serve como lareira. As paredes externas são todas em adobe, que é aquele tijolo enorme feito por escravos. A parte interna é toda em pau a pique, né? E, como eu disse, a mobília ainda é jacarandá da Bahia, que já tem uma madeira extinta, né? E vocês vão poder visualizar toda essa parte histórica que é preservada. Bom, nós vamos, então, encerrar esse bloco curto, mas vamos agora mostrar o que ela está falando, gente. Fiquem ligados. Fiquem ligados.